Se você constitui um acervo e coloca dentro de uma casa, cada objeto que tem ali é da história de um vencedor, de um vencido. Então a gente tinha esse critério, acho que até excessivo, porque hoje eu penso algumas coisas de maneira diferente, mas a gente tinha um pavor de pensar na possibilidade de que esses objetos fossem testemunho da história dos vencedores. É claro que isso é muito mais complexo, lá na frente a gente vai ver que a história é um pouco mais complexa do que isso. E depois um outro prefeito, Oswaldo da Silva Arouca, é que conseguiu concretizar, já o projeto do restauro. É, mas só que antes do Arouca teve um... Se você pegar aquele artigo da revista de museologia, aliás, aquela foi a primeira revista de museologia do Brasil, e eles tinham um respeito tão grande por o que se pensava em Jacareí, que era um laboratório, era uma experiência com relação ao patrimônio cultural, que essa Valdiza, que era uma pessoa intelectual da área, das academias e tal, ela via naquilo uma experiência fantástica. Ela achava que dali surgiam novos parâmetros para se pensar a música. Aí você começa com a Arouca, né? Isso, e você me disse que tem, antes disso, que antes do término do restauro, existiu uma ação da Valdiza, da museóloga... Isso, isso. Aquele artigo que está escrito na revista de museologia, ele conta uma etapa dessa história. Aliás, só falando um pouco dessa revista, ela foi a primeira revista de museologia feita no Brasil. E eles dedicaram, pediram para mim escrever um artigo grande sobre a história do museu. Por quê? Porque a Valdiza achava que o que se fazia, Jacareira, era um laboratório muito interessante, que aqui se pensava a questão da museologia de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito original. Ela achava que a gente rompia com os paradigmas do museuzinho histórico, tradicional e tudo mais. Então, acho que foi uma grande homenagem que ela fez para a gente. Quer dizer, no Brasil inteiro, você escolheu um projeto de uma cidade do interior e contar essa história. Então, ali é um pedaço daquela história. Quer dizer, o que se segue depois? Esse prefeito, o Beni, ele sai, entra um outro prefeito, que era mais identificado com as ideias de esquerda, não era exatamente de esquerda, mas, em tese, era mais identificado com as ideias de esquerda, mas que também não traz muita contribuição para esse processo. Não traz. Eles não conseguiam pensar essa questão do patrimônio cultural como política pública. Então, as coisas ficavam muito ideias, muito etéreas, muito... precisamos preservar, é muito bonito, isso é importante, mas isso não... você não destinava recurso público, X% do orçamento vai para a restauração do prédio, vai para a preservação do patrimônio histórico, para a mancha urbana, aquela área central da cidade, onde estavam todos os edifícios antigos. Então, isso não se transformava em recurso financeiro. ainda não havia uma política pública. E isso foi uma coisa terrível, porque a gente continuava sonhando, continuava pensando, continuava produzindo projetos, continuava fazendo reunião, mas não tinha recurso financeiro. Você tinha um grupo consistente nesse período, que te acompanhava em decisões ou em programações? Não, Cisira, era praticamente, nessa época, oficialmente, tinha eu como funcionário, tinha mais dois ou três funcionários auxiliares, mas quem eu tinha apoio era só das pessoas de fora. Quer dizer, o museu continuava, uma pessoa oficialmente lá dentro e um grupo de pessoas fora, ajudando, contribuindo, torcendo, levando informação, chegar até a criar uma sociedade de amigos do museu, porque era uma maneira de você fazer pressão política sobre o prefeito, para que isso se transformasse em recurso financeiro, etc. Porque as verbas para o museu vinham só da prefeitura? Só da prefeitura, as verbas eram escassas, eram mínimas, 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 mínimas. E era através da Secretaria de Educação? Ou o museu era autônomo como...? Não, o museu, na verdade, ele era ligado, vamos dizer assim, oficialmente ele era ligado à Secretaria de Educação, mas não tinha, politicamente, eram separados, quer dizer, não havia interferência entre a educação e esse museu. Porque a ideia era se criar uma fundação para administrar esse museu. Então, na verdade, era um espaço meio solto dentro da administração, que ninguém queria, quer dizer, ah, não, deixa lá, eles estão lá, o prédio não cai porque eles ficam olhando lá. Então, a gente estourou um pouco, vigia daquele espaço. Já que não tinha recurso financeiro, tinha um projeto de restaurante definido, muito bem definido, muito bem feito, muito bem elaborado, mas não tinha recurso financeiro. Aí é uma fase terrível e muito angustiante também, porque chovia, caíam paredes, não tinha recurso financeiro, e isso não se transformou em uma política pública. Até que, mais ou menos, no final do governo, do governo do Telma, se cria uma fundação cultural, mas, na verdade, era uma fundação para administrar o museu, não era uma fundação que fazia teatro e tinha outras atividades culturais, uma fundação para administrar o museu, que continuava não tendo recurso financeiro. Então, esse foi o grande problema. Nunca se transformou em uma política pública, nunca. Era um sonho que estava lá escrito no papel, mas, quando você pegou os recursos financeiros, era insuficiente para a manutenção do próprio prédio, quanto mais para o restauro. Trabalhava ali, na época, você, o historiador Sávio? Não, nessa época, depois, eu comecei a agregar algumas pessoas a esse projeto, alguns historiadores, a gente fazia contratação temporária, porque eles não queriam abrir o concurso público, eles não queriam montar uma equipe técnica. E aí, eu acho que é interessante observar, porque, na verdade, esse projeto tinha a identificação de pessoas que pensavam muito diferentes. Isso estava muito evidente, né? Era um grupo muito identificado com as ideias de esquerda, então, não era muito interesse em que, se aplicassem o curso financeiro, esse trabalho aparecesse de alguma maneira. Não havia, claramente, não havia esse interesse. Então, o máximo que a gente fazia era contratar historiadores, antropólogos, mas por um período muito curto. Então, nesse período curto em que eles eram contratados, eles produziam algumas pesquisas historiográficas, faziam um trabalho muito interessante. Então, era o trabalho de formiguinha, coletava aqui, coletava ali, coletava por lá. Com pouco recurso, a gente comprava acervo, basicamente, no começo, foi acervo de arte popular, nós chegamos a fazer um levantamento em toda a região do Vale do Paraíba, a gente reuniu um acervo muito rico sobre arte popular. Eu acho que, na época, a gente produziu um documentário muito interessante sobre os pintores populares, os chamados pintores primitivos do Vale do Paraíba, e saiu, inclusive, um livro, em edição bilingue, produzimos... não havia vídeo naquela época. Então, a gente fizemos um audiovisual, que, inclusive, ele foi selecionado, na época, lá na USP, para representar o Brasil numa mostra internacional de arte no Canadá. Então, quer dizer, com todas as faltas de recurso, a gente conseguia produzir coisas dentro daquela linha de originalidade, burlar todas as dificuldades, todos os problemas. Então, quando a gente conseguia ter um produto cultural, com todo o sacrifício, na bacia das almas, esse trabalho tinha um reconhecimento, e não tinha só reconhecimento da cidade, tinha um reconhecimento de todas as instituições culturais. Eu lembro, na época, que a Folha de São Paulo fez artigos muito interessantes, elogiando o trabalho que a gente fazia aqui em Jacareí. E o encaminhamento desses projetos, eles passavam pelo clivo do administrador público, do prefeito, ou de algum assessor direto do prefeito? Não passava. Eles não davam dinheiro. E deixava a gente ficar à vontade lá. Aí, o que a gente fazia? Corria atrás de empresas, conseguia dinheiro, fazia livros de arte, conseguia dinheiro. Por fora, com doações, a gente conseguia comprar o acervo de arte popular. Era uma autogestão, praticamente, do próprio museu para sobreviver. Era, exatamente. A Sociedade Amigos do Museu arrecadava um pouco de dinheiro, financiava, às vezes, as viagens que a gente tinha que fazer, financiava a confecção desses documentários que a gente fazia sobre os artistas. Então, era uma coisa, assim, que eu deixei eles lá. Deixei eles lá. E a gente se virava na medida do possível. Nesse período, em torno de 1900... A gente se virava na verdade do quarto. Obrigado.